tá bebendo aí Chico Bala tô opa gostosa opa gostosa como você tá eu venho você mulher eu preciso conversar com você eita fofoquinha fofoquinha é fofoquinha pesada você precisa me ajudar porque você é perfeita para me ajudar nisso te ajudo mas eu preciso contar um bagulho pra tu tu vai ficar em choque meu Deus que aconteceu tem que ser pessoalmente você tá por onde eu tô na praça mas eu consigo te encontrar você tá com carro tô de carro guarda aí que eu vou te buscar fechou vou lá guardar agora aqui vamos casar draga a mana tipo assim rapaziada deixou com deixa eu só explicar uma coisa para vocês eu entendo que o rp dos meninos é de gadação é de zoeira de pegar várias minas e tá tudo bem eles fazerem essa rp só que o rp da draga é de querer tá com cara que vai ser da hora do início ao fim desde quando estão trocando ideia até o fim de um relacionamento que ele vai ser respeitoso que ele vai ser fiel pá e se o cara não fosse ela mata infelizmente a dragona gente consegue entender o rp que eu sigo com a mulher bandida tipo assim pique bibi entendeu bibi da favela lado da novela pá enfim é e é isso é o meu rp foi o rp dele também tá tudo bem é gosto muito deixo aqui claro gosto muito do rp do nescau é mas rp rp acontece gente é e é isso não tem muito o que falar entendeu ele fez o rp dele contrapartida eu fiz o rp da dragona mano é a dragona infelizmente né a dragona é assim tem muito tempo gente já matei por muito menos inclusive tá ligado o rp do nescau e tal a gente fica até 7 horas da manhã da gente como casal o que que tu achou então você é uma mulher forte pra caralho né brabo e tal ele é mais na dele eu achei que assim é bem são bem diferentes mas eu acho da hora tá ligado eu achei que você se combina em questão de aparência assim tal um casal bonitinho e essa diferença de vocês dois em relação ao seu jeito e o dele é o que faz ficar meio que perfeito tá ligado não perfeito mas ficar da hora fica diferente porque tipo assim vamos dizer que ele fosse um cara brabão pô não ia bater contigo eu tenho certeza a moça do táxi do táxi não meu querido ah não é taxista o que é que é então aí é tipo mano eu concordo tudo que você falou entendeu mas aconteceu um negócio o que eu passei ele o que que ele fez mano tipo assim a gente ficou até aquelas altas horas lá você disse tá você foi uma das últimas a sair né foi foi a gente ficou até ele a gente pô foi mó da hora a gente trocou ideia e ele veio com papo pô draga eu não mano eu quando eu tô trocando ideia com uma pessoa eu não troco com mais ninguém e eu sou 880 você viu você tava nessa hora né eu tava ele falou assim que ele achava da hora que ser dessa forma e tal exatamente aí eu acordei amiga mandei mensagem pra ele ele me mandou mensagem aí eu tava com essa minha irmã né a Sarah e eu falei amiga eu vou te deixar aqui porque ela ela tá no motel eu falei vou te deixar aqui e vou ali que eu vou trocar ideia com um menino que eu tô conhecendo aí tô achando da hora ela que menina eu falei o nescau ela ué amiga eu acabei de dar uma carona pra ele ele ficou pedindo pra eu ir pro p2 pra ficar passando a marcha dele o que ficou dando em cima de mim ficou falando que o celular dele caiu no meio das minhas pernas que ele queria pegar que e aí eu perguntei pra ele se ele tava ficando com alguém trocando ideia com alguém ele falou que não tava com ninguém ah não não acredita você podia ter me chamado que era tanto tapa na cara desse dia da p2 aí eu levei ele pra sair eu gemei ele aí fui trocar ideia com ele no início ele quis pagar de pá já coloquei logo o fuzil na cara dele aí ele admitiu mano que aí ele ele usou a desculpa de ah mas a gente não tem nada sério só que o que ele me falou ontem não foi isso se ele tivesse falado de uma forma diferente não pô não tipo assim se ele chegasse pra mim se ele chegasse pra mim tivesse dado papo tipo assim não draga a gente tá trocando ideia mas eu gado várias outras eu nem trocaria ideia com ele agora ele chegou pra mim pô mano eu vou trocar ideia vai ser só contigo eu sou 880 eu não gosto de ficar gadando várias mina e tu pô é a mina que eu que eu vi que eu eu quero ter um presente e um futuro tipo assim olha o papo e aí eu acreditei tá ligado só que aí hoje porra ele meteu uma dessa amiga já deu um corretivo nele pô metendo uma papo de futuro ele faz uma dessa dei um corretivo nele e joguei ele na água depois se algum médico ajudar ele aí ele não vai nem lembrar mais de mim é isso tá certo eu falei a mesma coisa é isso só quero te contar isso né não porra amiga tu tu sabe que eu já não sou de gadar tô ligado tu pô a gente foi falar contigo lá tu já ficou pô não vou não sei o que a gente falou pô tem que viver não sei o que o cara ainda mete uma dessa contigo cara eu vou aqui você tá aqui na frente do hospital vem cá que eu vou te apresentar uma parceira tô indo não então amiga e tipo assim eu prefiro nem ficar de gadação mano e tipo quando porra eu começo a me abrir para uma pessoa pessoa mandar uma dessa minha irmã caralho tá ligado minha irmã ai minha mãe falando nela opa princesa tudo bom prazer clara clara tudo 10 cara eu gostei do cabelo linda demais gostei nossa eu também gostei da cor do seu viu a amiga conheceu um fonseca ali que eu falei para você é um que tem a voz meio grossa é o fonseca eu conhecei oi meu sobrinho lindo ele é gente boa boa vamos sentar cada vez a gente ele é gente boa pra caramba será que será que ele não é esse fonseca eu acho que eu sei o fonseca que você tá falando que eu conheço dois fonseca ele tem um braço todo tatuado um braço todo tatuado que eu vou pintar meu carro entra aí vocês vamos lá então eu tenho que te contar um negócio também vai lá pintar vai lá pintar vamos vai no lá de rola ele vai pegar o carro dele tá tá bom mas é de ontem amiga esse rolê aí não é algo não é claro então é porque ontem foi da hora né pau brumbrou amiga seara só faltou você com a gente sete horas da manhã mó bagulhinho mó resenha amiga faltou só você de verdade só que você foi domingo cedo sua puta é porque diferente de vocês eu não sou vagabunda é vagabunda assim só dorme nem horas mas diria que você tá fazendo sua desgraçada fala clara aí beleza né pô bombrou ontem todo todo pai tranquilo aí hoje eu descobri que ele fez um bagulho tipo bem zoado com uma amiga minha de iludir ela pra caralho tá ligado de falar um monte de coisa e tal aí beleza mano eu fiquei um pouco de pé atrás com ele em relação a isso sabe que basicamente as mesmas coisas que ele falou na época isso as mesmas coisas que ele falava pra ela que tem pouco tempo falava pra mim só que tipo assim e se bronx a você conhece bronx o que que aconteceu quando eu fui ficar com bronx eu cheguei pra ele e passei a visão porque eu tava conhecendo a pessoa já antes de ficar com ele aí essa pessoa tipo cheguei hoje pra pessoa também contei porque tipo assim mano beleza é eu não não falei tipo de ficar só com ela então eu cheguei pra ela e falei real eu não gosto de mentira nem que também queria que ela eu soubesse pra outras pessoas que eu mandei um papo aqui com tal tal pessoa e isso aqui ó é suave né e a pessoa falou que tava de boa que tipo não ligava e tal aí os amigos do não sei se você conhece o sorriso conheço eu conheço então aí pô aí os amigos dele aí o patrick o vini vieram por cima de mim aí falando um monte de coisa que tipo na real na real mulher que tava gostando de mim e aí agora eu fiquei com um pouco de pé atrás por causa do bronx e eu não sei o que eu faço a gente já sai com o bronx ó já sai com o sorriso já dei em cima do bronx vocês bofem tudo aí é o ó eita é minha amiga da coetição a minha amiga diferente da gente ó clarinha então agora eu não sei tá ligado eu não sei se eu mas você tá mexida tanto pelo bronx quanto pelo sorriso é isso não eu não tô mexida sorrisão tesão viu eu tô eu tô eu tô eu tô mexida pelo sorriso porque tipo que a gente não é não né não não é não ele não é não mulher eu não lhe conheço eu peço até desculpa pode lhe dar uma dica mulher pra que você tá se apegando a homem mulher pelo amor de deus olha pra você olha pra você olha pro sorriso pelo amor de deus o sorriso mulher o bronx não bronx até que eu tentei dar em cima do bronx e não consegui ele é um tesão a voz dele é doce né o bronx chega a molhar o bronx chega a molhar o sorriso sorriso mulher ai pelo amor de deus não não mulher sorriso eu vou arrancar meu mega rei aqui em eu vou arrancar olha só o sorriso ele tem uma coisa que eu gosto ele tem em comum algumas coisas comigo tá ligado de bagulho de fuga de correr a cabeça tá ligado então o sorriso é um homem perfeito pra você amiga eu super apoio eu não vou ficar com meus dois irmãos vou botar os dois para ralar e foda-se eita mulher cuidado que tem gente que quer o bronx em dois tão bonitos é mulher eu não faz que você acha que tem que cultivar os dois você acha que deveria cultivar mulher é porque eu sou totalmente contra isso entendeu acho que se tu quer a drag é o a drag é o anjo eu sou o demônio é deixa eu falaria você cultivar só um porque eu sou assim a a sara vai te dar o conselho que você quer ouvir fala com dois eu já peguei eu já segurei mais de cinco bolsas junto não é difícil nossa me ajuda se for o mestre mulher e salve e meu querido bom tudo bom vou pintar o carro aqui fechou tu é tu é tu é o que é isso o xixi o xixi o xixi o xixi o xixi que papinho que papinho é esse o famoso tudo bem a colar no meu álbum filho a prontinho pode pintar aí para mim por favor e eu já tá colado é que porra é a galera já atuei opa mãe vem cá bom vem cá deixa eu conversar com você o que é seu nome gostava então porque tipo assim um sabe do outro entendeu já tá um caminho já você vai da lei pai enquanto vocês pintarem eu vou ouvir a fofoca pera não tem essa de buscar eu não gosto nem um nem de outro eu gosto de ficar mais doente qual você qual você acha que tá disposto porque sempre tem um a mais mano é que tipo assim o bronx tá ligado eu sou o beijo dele pegada dele é outra história tá ligado rapaziada oi moço bonito qual o seu nome o seu th oi moço oi moço tudo bom ai que delícia th oi moço que coisa boa traga o que porra por favor moço sai de perto tá trazendo lembranças ruins para minha amiga moço se eu pedir só uma coisinha dá para falar um pouquinho mais baixo que a gente tá tá ligando aí tá bom é que eu tô meu aluguel é sarinha se você for solteiro viu é só casado sarinha perdeu filha da puta não tu viu a vida não é pra sempre não é braga quanto carro aqui dentro velho jesus amado aí mulher não deixa eu falar uma coisa o papo reto pra você mesmo é porque eu sinto dor disso aí porque porque eu já gostei muito de uma pessoa mas eu não ficava só com ela e hoje em dia eu não tenho mais ela tá ligado então se tu tá afim de realmente seguir com um ou você só quer piranhar e ficar com os dois saiba que no final você vai ficar sem os dois tá porque um sabe do outro eles são amigos não são não não você sabe qual que é o beó que eu vou te dar o papo reto é conhecendo o bronx ele vai querer te matar se ele se redescobrir entendeu mas eu já contei pra ele ele não ligou eu contei pô aparentemente eu porque assim antes 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 mesmo antes mesmo de ficar com ele já fui sincera e falei olha eu estou ficando com outra pessoa não é sério mas tô ficando com outra pessoa cultiva os dois e ver qual vai crescer árvore é isso qual crescer a arvore vai começar a regar né tudo que vai tacar aguinha vai tacando aguinha qual cresceu uma árvore gata cresceu entendeu então é isso é sobre é sobre eu quero ficar longe de gadação por muito tempo eu quero ficar longe de gadação por muito tempo quanto a desta desta vez ficou assim comi o atão branco com tão branco chegar deus aí como é que é vir tá tão branco mais tão branco chegar deus ó e aqui é um px e essa para o quatro meia 30 o vater pires o vater vater pires É isso, coisa boa Coisa boa, coisa boa Só guarda lá na garagem Satisfação, Cris Me chama de Tcholo, não tem nada Oi, fala comigo Saudades, saudades Que isso, eu respondi onde? Eu não respondi onde? Eu te mandei mensagem na Altagran e você não respondeu Que mentira do caralho, meu irmão Não mandou, não mandou Então verifica Boa noite, minha querida Se eu mandei, eu posso te dar um socão? Boa noite, moça, tudo bem? Boa noite Tá escutando, moça? Boa noite Eu posso dali? Posso dali, tu é? A gente não combinou nada Tá, a gente combinou assim Dá-lhe, pode dali Combinou nada, combinou nada Posso dali, tu é? Não pode, não pode Não combinou nada Ah, então tá bom É isso aí mesmo Você tá certo É isso Você tá certo, pai? Eu tô certo de quê? Complicado, coisão Vambora De tudo Eu tô te dando razão de tudo Mesmo não tendo nada Pra te dar razão Tem mais algum carro pra pintar ou nem de vocês? Tem o meu Tá, mas tá lá na minha garagem Você faz serviço particular? Posso fazer Então Eu te levo lá na minha garagem mais tarde Fechou então Resolve tudo lá Relax Tudo mesmo? Tudo mesmo Ah não, olha quem tá aqui Nossa, acho que ela tá precisando trocar o olho do carro Você já conheceu o meu amigo aqui? Vem cá, Sarinha Moça, tá escutando? Ô, como é que é? Alô, alô? Oi Sarinha Peraí, amiga Estacionar o carro aqui Só porque eu não tô escutando mais nada Conheci meu amigo locutor É que... Tá avançado Opa Tá escutando? Ele não tá escutando Tá me escutando, moça? Ele tem que ir É Uma pastilha, moço Você já tomou essa pastilha, já? Gente, eu... Alô, 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 alô Oi Aí, tá escutando agora, tu é? Mano, não tava escutando nada, cara Essa mecânica aqui, quando eu achei, é foda Ai, Sarinha, esse é meu amigo Oi Ele chama de locutor Que é a voz dele é muito... Ô, locutor, tudo bem? Locutor Deixa agora o locutor que eu não tô ouvindo Agora o locutor Sabe, tu é? Mas por que você tá quieto? Vixi, agora ele que ficou calado Opa, tá mais vindo, tá mais vindo Ó a voz de locutor dele Caralho, que voz, é uma chona na voz dele Oi, tem como ver? Uhum Opa, moça, tudo bom? Tudo bem, e você? Acho que ela aqui não tá escutando, a amiga tá escutando ele? Amiga, vem aqui fora rapidinho Vixi, ela não tá escutando Ixi, ela não tá escutando Oi Oi Esse aqui é o Vinícius Oi Oi, Vinícius, cabelo vermelho, tava ali em cima Mais um comigo Fala comigo Você é solteira, moça? Você tá falando comigo? É Amiga, vem aqui Eu sou mesmo, por quê? Vem aqui Minha amiga aqui, eu te gostei, ó Ah, entendeu Tá solteira? O Insta dela é Sarinha O Insta dela é Sarinha É que é? Vou picar O Insta dela é Sarinha Filha, vem aqui, pelo amor que você tem a Deus Oi, amiga Oi Oi O Gadeu, tu é que é dali O amigo dele também é dali, eu gadei Marca no motel os três E você acabou Você tem mais de três buracos, gata Que merda Agora eu acho que eu tô escutando Que ele mandou um monte de cacacá do meu Olha que inferno Danada, amiga Oxê Quem faz a linha séria aqui sou eu Você não, para de graça Mas não é linha séria Mas o tu é um tesão Mulher, o tu é É um dos que se ele me pedisse namoro Eu aceitava Entendeu? Porque o tu é É um tesão Ele tem todo Ele tem todo o meu coração Amiga, você pediu seu bagulho? Ah, peraí Eu não vou ficar louca sozinha É, pra mim ficar louca Eu tomo só um negócio de parecer na tua casa Fica ligada Você sabe do que eu tô falando Fica tranquila Com nada Tá Eu tinha falado pra você Na hora que você não tava escutando Que eu precisava de ajuda Pra trocar o meu óleo Tá ligado? Daí Se tu atender esse particular Tá ligado? Cola na minha garagem Pronto Tui Cola na minha garagem Ai, traga Mano, se você conseguir me ajudar Cola na minha garagem Amiga, a minha voz é um tesão nele Ai, depende Quando você falar normal Porque... Amiga? Amiga? Mulher Onde que essa puta tá indo? Eu não tô conseguindo O que foi? Amiga O tu e o outro bofe conversando Eu tô escutando o rodo do lado do bofe Você tá escutando? O que foi? Tava ouvindo o tu e o bofe de cabelo vermelho Que eu acabei correndo Você não viu? Eu não vi, não vi, não vi Mulher, eu sabia Não agada os dois, amiga Oxi Nossa, aí eu falando pra você agadar os dois Nem parece que eu acabei de matar um menino Que tava agadando duas, né? Amiga, mas eu sou eu O menino é um menino Exatamente Ele falou assim Atendo o mesmo Completo Só marcar Eita, mas eu Já vai, amiga Eu não vou agadar por muito tempo Bora Amiga, esqueirinho É com eu com esse Ou com I É isqueirinho Isqueirinho É stormy Tá por aí? Stormy Oi Sou o stormy Ei, drogo Não, acho que ele não sai, não Oi, falha Tudo bom? Tudo E você? Tô bem também Tá por onde? Tava fazendo umas outras Poxa Que eu cheguei aqui agora Aqui na quebrada Quer que eu te busco? Não, não Conta com o mal Tem que te contar Uma fofoquinha das maiorais Beleza Já matei um hoje, falha É mesmo? Te me segura Que eu tô só no suquinho Hoje eu vou matar todo mundo Qual foi a situação Ah, mano Tipo, eu tava trocando ideia com o cara Tá ligado? E ele veio com papo Que só troca ideia com um e tal Que tipo, planejava futuro comigo E aí hoje eu descobri que Hoje mesmo ele tava falando pra minha amiga Aí no P2 Pra passar a marcha dele Tava falando que o celular caiu no meio das pernas dela Vários bagulhos, tá ligado? Eu já matei logo Que eu não tenho paciência não Tá certo Antes um 8 do que um chifre na minha cabeça Fala a tua, falha É, isso mesmo Tem que administrar Qualquer coisa Se você ficar de boa Aí você me avisa Fechou Fechou? Ok Se você tá de alguma coisa Me chama também A outra ali tá gostando da voz É porque tu fala assim, sabe? Só porque eu tenho a vozinha a ouvi-lo Ai, que raiva Amiga Mulher, boa sorte pra você Desdesejo tudo Se bom, vem me chamar Tudo de mal pra você Olha a outra Bora, bora, bora Tchau, meninos Tchau, meninos Tchau Opa, vó de filme Obrigada, viu, rapaziada Vá lá, vó, vó De nada, de nada Cadê o seu carro? Tchau, meninos Nossa, você pintou com essa cor horrível Que isso? Que isso? Tá nóia Caralho Fala, menino Falou aí, viu, Sarah Valeu, Tue Até mais tarde Até mais tarde, beijo Opa, vai farmar? Eita Vem na peluda Caraca, chamou Tá aí Viu, se eu quero pegar um amigo dele Aqui nesse cabelo vermelho Minha missão é essa Vou voltar aqui Eu vou pegar o meu carro Depois eu vou voltar aqui Vou ver se o amigo dele me atende Espero que ele não tenha ouvido Eu conversando com o Tue Gente, se eu morrer amanhã Vocês já sabem, né? Não, não é a minha brisa Já sabem quem cobra já Eu gosto de matar De morrer eu não gosto Não Matar é bom É porque eu gosto de viver no perigo Nossa, dá um tesão assim Que eu não sei explicar se matar Amiga, é gasolina Eletricidade Carregamento Sou alta Atenção Que não dá pra controlar Ali mesmo, amiga Aquele posto ali Tem não lá Tem, tem ali Tem certeza? Absoluta Você não sabia? Não, achei que fosse só Lá no central Não, mulher Não, mulher Aqui, ó Ali, ó Verdezinho ali Lá atrás Aí, ó Vira à direita Os dois negocinhos verdes aí Aqui, ó Aí, ó Nossa Na frente Eu tô com um trauma Depois de gasolina Sou alta Mulher, mas aí Eu ia falar Até eu esqueci Que eu me perdi Na minha FIC Esqueci Mas e aí, mulher Quem que você vai escolher? Não, pô Eu vou fazer aquele negócio Tá ligado? Amiga, eu tô sem dinheiro Abaixa essa aí Eu abastei essa aqui Mulher, não dá mole com o Brom Brom Mulher, não dá mole com o Brom Brom Eu conheço Ele não é de gadação Eu tentei já Viu, mais uma vez Ele é da hora, entendeu? Ó, e isso é legal Porque eu já fiz uma visão errada Do que eu fiquei sabendo É, já o sorriso não Não, tipo assim O sorriso já pegou No mínimo três amigas minhas Não vou ser hipócrita E falar assim Meu Deus, amigo O Bromx nunca gadou Mentira Mas o Bromx O Bromx, ele é muito eu, assim Ele gada em parcela Um exemplo Ele tá trocando ideia com uma pessoa Ele só vai trocar ideia com aquela pessoa Por um longo tempo Não deu certo Ele espera mais um tempo Troca ideia com outra Não deu certo Com outra E assim vai Tipo assim Porque na vida As coisas O tempo passa As coisas vão São ciclos Sim, sim Mas assim, dele Igual um exemplo Que eu já percebo Todinho, Nescau Gada cinco ao mesmo tempo Dá a mesma lábia Pra cinco diferentes Tipo, ele não é desses Entendeu? E ó O sorriso, amiga Esse é babadeiro Viu, gata? Nossa, mulher Desculpa Tinha uma baratinha No seu pé Eu tentei espantar Não, fica tranquilo Tá muito ruim, caralho Amiga, já o sorriso Entendeu? Viu o lado bom E o lado ruim deles O sorriso De uma amiga minha Foi pra outra Que era praticamente A irmã da outra É o mesmo sorriso, será? É, eu sei que é Qual que é o sorriso Que tu tá falando Eu tenho um número aqui Se você quiser que eu fale Pra saber se é o mesmo É, porque me falaram Que tem dois sorrisos por aqui Ah, é? É, eu também não sabia Não, não é esse não Espera aí, deixa eu passar o número Deixa eu ver se é esse aí Eu não apaguei, né? Também Porque eu tava apagando O nome do copo Não conversava Mas espera É, coloca aí 433411 É, porque eu acho que eu apaguei também Ele era da polícia E depois Agora não é mais Eu tô trabalhando Outros B.O.I É, sabe por quê? Porque o sorriso que eu tô falando Ele namorava E ainda dava em cima de mim Tá ligado esse sorriso? Mas eu acho que é outro, mano Esse cabelo dele Então, eu acho Não, não é esse que não É, é outro sorriso Outro sorriso Esse sorriso que eu tô falando Era o amigo do Razabe, mano Não, não Nesse não é outro É, vamos ver O que a Dragona falou agora Já me deu uma Uma bisa diferente, entendeu? Porque eu tava com uma imagem dele assim Amiga, porque tipo Eu vou dizer Pô, eu não sei Eu não sou de gadar Mas eu coito o cara Que ele já tem essa brisa De tipo assim Pô, tá trocando ideia Ele vai trocar ideia Até ver o que vai render Rendeu, ótimo Não rendeu Bola pra frente Eu gosto de gente assim O Broncos é desse jeito É igual eu, entendeu? Já diferente Igual um exemplo Toddy, nesse caso Esse de menino Tem uma amizade Porque os moleques são da hora Mas pra gadação É o tipo de pessoa Que eu não curto, entendeu? Não dá Porque eu vou matar, amiga Amiga, eu não me seguro Eu mato logo Não tem caô, entendeu? E ó, que hoje eu tô mais tranquilo Eu já matei por muito menos Que delícia Se os bofes fizessem isso Eu já morri do 500 vezes Amiga, mas uma hora Você vai pegar um Que vai acontecer igual com a gente Uma hora você vai pegar um Doido Igual eu E você vai ter gadado O irmão dele E ele vai contar E vai se juntar Os dois te pegar E vai te espulhambar Nós mesmo Nós mesmo Tá me vendo não pobre Foi mal, irmão Não, tá tudo bem Qual o seu nome? Qual o seu nome? Sou GB Sou GB, satisfação Alcagrê Sarinha, viu? Talvez é gostosinha Nossa, amiga Quando você falou assim Achei que fosse uma travesti Falando comigo Não, pra que travesti? É que você falou com uma voz Mais grossa Não, mulher Não, mulheres também A gente se exalta Eu tô numa dúvida Muito grande Aqui só aprendo Com uma com a outra Porque os dois aprendizados Estão muito bons É porque nós somos irmãs Mas é literalmente O satanás e o anjo Não, você No caso você é o satanás Porque você que mata Amém Amém